É paz, sério, meu. Foi. Bem-vindos para um novo episódio de Valdim. E eu hoje vou estar a falar um bocadinho mais baixo do que é normal, porque são 4h20 amanhã. Isto não é normal, eu estou-me a rir, isto não tem piada nenhuma. Eu estava na cama às voltas, estive a ouvir um podcast até boa tarde, em que não era suposto, perdi-me no Twitter a ler coisas e, pronto, entretanto, são 4h20 da manhã e amanhã, ainda por cima, vou ter que acordar às 8h30. Querem saber para quê? Não querem, mas eu vou dizer. Para ir a um centro comercial. Portanto, estamos neste nível de loucura. Eu, basicamente, me tinha a cabeça que queria comprar uma camisola para passar o Gendane. Isto é a coisa mais ridícula que eu já disse num podcast, acho que eu... Ok, se calhar não é a coisa mais ridícula, mas é uma das... Pronto, e então eu meti na cabeça que queria comprar uma camisola. Era suposto ter ido hoje, que é domingo, mas acontece que não sabia que era domingo, ou seja, não sabia que as coisas fechavam. Estou completamente trocada dos horários. Não sei porque é que ainda não acabou esta porcaria das coisas fecharem à uma, porque, imaginei, eu já entendi, mas eu acho que isto não está a melhorar nada. Tipo, não é por isso que os números de casos estão a diminuir ou que há menos pessoas internadas e isto dificulta imenso a vida às pessoas, porque, tipo, pá, para mim até posso não precisar, efetivamente, de ir a um centro comercial ou a um supermercado ou um sítio assim ao fim de semana, porque, pronto, não trabalho e, portanto, tenho a semana toda para o fazer. É uma questão de me organizar. Agora, por exemplo, a minha mãe, ela deu em louca este Natal porque era impossível. Tipo, a minha mãe trabalha de segunda a sábado e, às vezes, fica no trabalho até às dez da noite. Portanto, imaginem, não é possível não ir ou ir ao supermercado ou fazer compras de Natal e tudo mais num só dia, tipo, domingo, em que está tudo cheio, das dez à uma da manhã. Tipo, como é que é possível, não é? Pronto, e então, não sei o que estava a dizer, não sei como é que vim aqui parar, já, pá, fogo, juro. Isto às quatro da manhã, claramente, não vai ser produtivo, mas, pronto, uma pessoa vai tentar. E, então, amanhã vou ter que acordar muito cedo, mas estou aqui às quatro e meia da manhã, que já são quatro e vinte e seis, na verdade, porque estava às voltas na cama a pensar em boas coisas sobre o podcast, sobre o meu ano, e, então, apeteceu-me vir aqui refletir um bocado. Não sei se isto vai interessar alguém ou se vai ser só mais um episódio da treta, mas, pronto, vamos, então, começar. Então, em primeiro lugar, queria só vir aqui dizer que eu percebi, este ano, que o formato que eu mais gosto da vida é podcast. Eu não sei se, ou seja, não tem a ver só comigo, com o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de consumir e com o que eu acho que é mais saudável no geral, porque, imagina, há aqui várias vertentes. Primeiro, eu já estava um bocado a ficar cansada, eu consumo imenso YouTube, obviamente, e já estava a ficar um bocado cansada do YouTube, porque sentia que me tirava um bocado a produtividade. E, então, quando comecei a introduzir os podcasts na minha vida, foi, tipo, ok, eu consigo ser produtiva, ouvir conteúdos que eu gosto ao mesmo tempo, estar a par de coisas que eu gosto, até, às vezes, ganhar conhecimento, porque há, de facto, podcasts, não é o caso do meu, mas podcasts que são interessantes e que nos trazem informações pertinentes e assim. Portanto, imaginem, é um formato que pode ser culto, digamos, que pode trazer-nos informação e notícias e tudo mais, pode ser só entretenimento, mas podemos estar a ser produtivos ao mesmo tempo, e eu acho isso tão importante. Hoje em dia, uma pessoa faz tantas coisas na vida que é impossível eu parar só para fazer uma coisa, e, então, sinto que os podcasts nos dão um bocado esta liberdade. Pá, e para além disso, se fazer é a coisa, não é mais fácil, porque não é fácil estar aqui a falar sobre temas, ou seja, não é que não seja fácil ou difícil, mas acho que, obviamente, nem toda a gente consegue fazê-lo, não é que esteja agora a dizer que sou mais especial ou é isso, mas, em termos de edição, é muito mais fácil, em termos de, eu não, eu estou aqui de pijama, tipo, deitada na cama, literalmente, luz apagada e estou a gravar. Portanto, não tenho que ter grande produção para fazer, é um bocado só mais pôr as minhas ideias para a frente e falar sobre elas. Portanto, isso, para além de me fazer refletir imenso, porque, imagine, eu hoje em dia sou uma pessoa muito mais observadora, porque cada coisa que eu vivo, ou que eu penso, ou que eu passo, eu escrevo nas notas do meu telemóvel para depois, um dia, se calhar, abordar num episódio. Portanto, pá, sinto que me fez, não é que evoluir, pá, que isto é uma ideia estúpida, mas um bocado isso, está a ver? E, então, percebi que é o meu formato favorito. E, pá, e depois é a cena de as pessoas não criticarem diretamente aquilo que eu faço. Ou seja, imaginem, o Twitter é super tóxico e o Instagram e o YouTube e todas as plataformas hoje em dia são muito tóxicas, porque qualquer pessoa chega lá de uma forma completamente aleatória, ou seja, aparece nos sugeridos do YouTube e vai esperar um vídeo de uma pessoa que não conheces. Aparece-te um tweet porque uma pessoa curtiu e vai esperar um tweet de uma pessoa que não conheces. E apanhas as coisas um bocado a meio e é muito fácil criticar, porque nós não conhecemos a pessoa, não conhecemos o conteúdo e apanhámos uma frase solta ou um vídeo solto, pronto, estão a perceber. E, então, nos podcasts, normalmente isso não acontece, porque nós só vamos ouvir um podcast se gostamos da pessoa, se alguém nos recomendou ou se apareceu nos nossos recomendados do Spotify, que também pode ter acontecido, ou se andamos à procura de um certo conteúdo. Portanto, só estamos ali porque queremos. E, para além disso, temos que acompanhar todo um discurso até chegar àquela parte e criticar a pessoa. Não a estamos a ver, estamos só a ouvi-la, a ouvir o discurso, a ouvir aquilo que ela está a dizer, pá, e depois não há, tipo, uma caixinha de comentários do Spotify. Portanto, não é como se fosse super fácil criticar. Então, eu sinto que tenho muito mais liberdade para falar, sinto-me muito mais livre, do que no YouTube e nas outras plataformas em que já me estava a sentir mesmo limitada. Então, parece que posso voar aqui, estão a ver. E sinto que já estou a ser, tipo, a ultrapassar o ridículo, portanto, vou só avançar um pouco. Mas pronto, percebi então que adoro fazer isto, adoro gravar episódios aqui para o volume. E sinto que as pessoas que ouvem também acabam por ter uma conexão completamente diferente comigo, tipo, muito mais próxima, conhecem-me muito melhor do que propriamente quem vê as minhas fotografias no Instagram. Ou, pronto, já não digo quem vê as minhas vídeos no YouTube, porque eu também acho que passo muito a minha vida e a minha personalidade no YouTube. Não tanto como aqui, acho eu. Mas pronto, então, pá, estou bem fã de podcast. E o que é que eu queria dizer? Ah, que tenho boa pena de não ter feito mais episódios este ano. Isto vai ser um bocadinho, tipo, reflexão sentimental do meu ano. Portanto, pronto, não sei se vai ser interessante ou não, mas apetece-me falar. E este ano eu sinto que falhei imenso nas minhas cenas, tipo, digitais. E na minha vida, tipo, nos meus gostos no geral, eu sinto que falhei muito por estar tão focada no trabalho, na faculdade, em concluir etapas da minha vida, tipo, profissional, entre aspas. Imaginem, eu me timei imensas coisas, tipo, profissionalmente, mas ligadas à faculdade e a ter um futuro, que acabo por esquecer imenso o resto. Porque, imaginem, por exemplo, eu estou numa junior empresa e a minha função na junior empresa é, tipo, estou no departamento de marketing e, portanto, o que eu tenho que fazer é ter ideias. Tipo, tenho, imaginem, cinco projetos alocados em que todos os meses tenho que fazer um descritivo de aquilo que vai sair relativamente àquele projeto. Pronto, imaginem. E, portanto, eu estou constantemente a saturar o meu cérebro, a pensar e a ter ideias e a tentar ser criativa. Ao mesmo tempo, tenho que fazer isso no YouTube. Ao mesmo tempo, tenho que fazer isso no podcast. Ao mesmo tempo, tipo, meio que tenho que fazer isso no mestrado porque há muitos trabalhos em que tenho que pôr esta criatividade nos trabalhos. Portanto, imaginem, estou-me a ver a ser a minha criatividade a ser completamente sugada por todos os lados. E, então, sinto que fui deixando um bocado o YouTube, que é uma coisa que eu adoro, muito de parte. Imaginem, eu até hoje, já tenho um canal há quatro anos e nunca tinha falhado. Tipo, se eu não pusesse um vídeo no domingo às 11 da manhã, eu quase cortava ali os pulsos a chorar porque não aguentava a pressão. E eu, este ano, pá, sinto que falhei. Eu não pus para aí seis vídeos nos dias em que era suposto. E, simplesmente, é que eu nem justificava. Tipo, simplesmente não punha porque não tinha conseguido gravar e, pronto, aceitava só isso. Porque não consegui mesmo fazer tudo. Não consegui. E também me deixou mesmo triste não conseguir gravar mais episódios de Valium. Muitas vezes, por também estar com medo de não ter conteúdo. Porque, às vezes, sinto que aquilo que eu falo... Por exemplo, o que eu estou a falar neste episódio é só uma reflexão da minha vida. E, tipo, será que isso interessa a alguém? Estão a ver? Então, às vezes, via como que... Até gravei episódios que depois não publiquei porque pensei Pai, isto não interessa a ninguém, não vou pôr isto. Pronto. E, então, quero muito tentar no ano de 2021. Agora estou meio que aqui fazer umas reflexões para o ano de 2021. Mas, pronto. Pegar mais estas coisas que eu gosto tanto de fazer e que faço por prazer e não porque é um trabalho ou porque é uma obrigação. Porque, lá está, eu nunca vi isto como uma cena profissional. Apesar de, agora, fazer dinheiro com o YouTube e com o Instagram e etc. E ser uma mais-valia para mim, obviamente, porque me permite muitas outras coisas na minha vida. Mas, eu não vejo isto como uma pressão profissional. Vejo isto como uma pressão de gosto. E, se eu me sinto pressionada a gravar um vídeo é porque sei que há pessoas que estão à espera desse vídeo. E não tanto porque é o meu trabalho. Estão a ver? Não sei se isto faz sequer sentido. Mas, pronto. E, então, queria muito que em 2021 conseguisse pegar nestas coisas que deixei um bocado paradas da minha vida. e não só, tipo, a ver com o YouTube. Imaginem, a minha vida amorosa. Não é que... Ai, agora vou dizer coisas erradas. Mas, tipo, eu sinto que imensas vezes pensei... Por exemplo, conheci uma pessoa e pensei, eu não vou conseguir dar a atenção que eu quero a esta pessoa por isso nem me vou muito importar de a perder ou de não lhe dar atenção agora ou de a deixar ir. E, então, acabei por também, se calhar, perder oportunidades. Mas, tipo... Ai, eu já não queria nada entrar por aqui. O que é que eu estou para aqui a dizer? Mas, pronto, tipo... Sinto que foi o ano em que eu estive mais sozinha e mais focada em coisas da faculdade e profissionais. E deixei muito esta parte, tipo... Mesmo... Ok, não tanto falando de uma questão amorosa, mas mesmo amizades, tipo... Que não estive com tantos amigos quanto gostaria. Por exemplo, no outro dia, a Inês respondeu um story meu a dizer Ah, finalmente metes alguma coisa do ano comigo. Porque eu, tipo... Imaginem, estive pouquíssimas vezes com ela porque estava sempre super ocupada com outras coisas. E, então, sinto que o facto de nós nos focarmos tanto na vida profissional que acaba por ser um bocado... Pá, não é tanto pressão, mas é um bocado pressão. Porque eu sinto-me pressionada a corresponder a um padrão de... Foi para a faculdade, teve boas notas, teve um bom desempenho, fez estágio disto, fez estágio daquilo, enriquecer o meu currículo para depois... Será que vou ter um bom futuro, ganhar dinheiro, ser feliz? Porque está tudo um bocado interligado, estão a ver? E, então, trabalhei, tipo, imenso nisso este ano e deixei um bocado os meus gostos e as coisas que eu queria fazer de lado. Se bem que também cumpri objetivos que tinha para este ano. Eu acho que isto é um bocado parvo de nós. Pá, não é parvo, mas já viram. Nós todos os anos, imagina, dia 31, eu escrevo literalmente... Pá, ok, eu sou usada ao extremo porque eu escrevo literalmente uma nota com os meus objetivos de 2021. E, depois, esses objetivos, tipo, como passas e em... como... ou... Não vou dizer... Como ou... E quem percebe, percebe. Quem não percebe, percebe-se. Se calhar, ninguém vai perceber isto. Mas, pronto. Como ou... Passas e peças os desejos enquanto faço. E, portanto... O que aconteceu? Pá, eu não queria nada a dizer estas coisas. Eu sinto que me vou tão arrepender deste episódio. Porquê é que eu estou a dizer isto? Não sei. Mas sinto que as pessoas que não podem perceber não vão perceber isto. Portanto, vou só avançar. E, pronto. Desculpem. Dive que eu não devinei agora. Foi, tipo, crise existencial de... Será que estou a dizer as coisas certas? Mas, pronto. O que é que eu estava a dizer? Que escrevo literalmente uma nota com desejos. Não é desejos. É, tipo, objetivos de coisas que eu quero que se realizem. E vou comendo passas enquanto... Enquanto os peços de desculpênios fez um som mesmo irritante. E, portanto, isto é bem ridículo. Porque é, tipo, nós podemos só ter objetivos na vida e não ter que os juntar num ano. Mas até faz sentido juntarmos num ano porque é do género. Quando eu acabei o ano, ao menos percebi. Fiz isto este ano. Cumpri aquilo que eu queria e não cumpri. Portanto, eu acho que até faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, não faz. Porque é, tipo, porquê nesse ano e não no outro? Porquê não antes, mas agora? Porquê que, tipo, ser janeiro, ser dia 1 de janeiro vai mudar tudo e vais começar a cumprir os objetivos? Tipo, não faz muito sentido. Se bem que, para mim, o ano só começa em fevereiro. Pá, eu digo sempre isto. Eu sei que, para algumas estudas, é estúpido. Mas, imaginem, para mim, janeiro não existe. É, tipo, estou eu, na minha época de exames, a chorar todos os dias. Não, não choro todos os dias. Mas choro, tipo, pá. Pelo menos uma vez por semana tenho que chorar em janeiro. E não faço mais nada na vida, se não estudar. Portanto, a minha vida está completamente destagnada. Então, eu imagino que, para mim, o ano tem 11 meses e janeiro não é um deles. É, tipo, uma observação daquilo que vai acontecer. E, pronto, é mais ou menos isso. Não sei o que é que eu estava a tentar dizer com isso. Acho que estava só a tentar refletir um bocado sobre aquilo que tinha sido o meu ano. E já divaguei imenso. Mas, outra coisa que eu também sinto que aprendi, não só neste ano, como também no último, foi aprender a estar sozinha. Imaginem, eu sempre fui uma pessoa, também a nível amoroso, que precisou sempre de estar com outra pessoa para se sentir bem. Por isso é que também sou mais uma pessoa de... Sou mais, quer dizer, tipo, duas relações muito longas. E estava muito apegada a essas pessoas. E sentia que não me imaginava sem elas. Imaginem, eu tive um relacionamento que durou, tipo, um ano. Foi a minha primeira relação séria. E depois, logo a seguir, comecei outro relacionamento. E depois, quando esse acabou, comecei outro relacionamento. E tive assim durante os últimos anos da minha vida. Estão vendo? Parece que sou uma pessoa, ué, uma vivida. Tipo, tenho 50 anos e estou aqui a falar dos últimos longos anos da minha vida, não? Mas, pronto. E sempre fui uma pessoa que, pronto, precisou muito da aprovação do outro. De, tipo, não conseguir estar sozinha. Não saber o que é que era estar sozinha. Mesmo a nível de amizades. Tipo, preciso sempre de estar com alguém. Eu sou incapaz de, tipo, ir ao cinema sozinha. Ou ir a um restaurante sozinha. Porque, peso, as pessoas vão estar a observar-me. E sinto que tentei muito melhorar isso durante este ano. E também o ano de 2019. Apesar de, pá, o ano de 2019 já não lembro o que aconteceu, sinceramente. Portanto, estou um bocado a falar à toa. Mas, pronto. Foi, tipo, o ano em que eu pus, finalmente, um ponto final numa relação da minha vida. Em que concluí imenso a objetivos. E depois, 2020, foi, tipo, ok, vamos só dar continuidade. E, pronto, estagnar um bocado a vida pessoal. Lá está. Mas, pronto, graças a isto, como eu estava a dizer, também há a questão... Acho que a pandemia também ajudou um bocado eu perceber que estar sozinha não é mau. E que eu gostei de estar sozinha. E que eu sou muito produtiva também sozinha. E não na faculdade. Porque eu precisei de ir para casa de uma amiga viver. Para conseguir estudar. Porque sou esta pessoa. Mas, pronto, a nível de trabalho e tudo mais. Sou produtiva, sou criativa e consigo desenvolver trabalho. Estando sozinha. E que não preciso de estar sempre com alguém constantemente. Por exemplo, eu pensei muito nisto quando, no outro dia, fui à praia. Pá, isto é ué destupido. Mas, pronto. Fui à praia. E tinha combinado com a Inês ir à praia. E ela, tipo, atrasou-se. Como sempre que nós combinamos alguma coisa. Isso é outra coisa que me irritaboe. São pessoas atrasadas. Mas, pronto. Se calhar, é cena para outro episódio. E então a Inês atrasou-se. Tipo, sei lá. Uma hora e meia. Quase. Ainda nós tínhamos combinado a ir ver o pôr do sol lá à praia. E eu fui sozinha. E, tipo, supostamente estava à espera dela. Então, fiquei lá sozinha. E pensei, tipo, eu, há uns tempos atrás, era incapaz de estar aqui na praia, sozinha, com pessoas a observarem-me e a ver que eu estou sozinha. Simplesmente deschilada a ouvir música. Tipo, era uma coisa que eu não faria, se calhar, antes da pandemia. E eu aprendi muito isto. Porque eu, na quarentena, tive que ir dar voltas de carro sozinha para esparcer. Ia sempre, tipo, eu e a minha música. E, portanto, sinto que me desenvolvi um bocado nesse sentido de estar sozinha é bom. Não tens que estar sempre numa relação. Não que já... Já não estou numa relação há muito tempo. Mas tivei umas cenas meio tóxicas. Não este ano. Este ano está bem saudável a nível de... Quer dizer, vá, não sei. Bem, o que dizer sobre isto? Mas, pronto. O ano passado, pá, imaginei. Tinha terminado uma relação, mas a relação não terminava. Então andava, não andava, andava, não andava. E, pá, isso faz boé da mala às pessoas. Acho que... Não sei se já falei disso alguma vez. Mas sinto que as pessoas... Eu acho que já fiz um episódio até falar mesmo sobre isso. Tipo, sobre ex-numbrados e não sei o quê. E falei sobre o facto de ser mesmo difícil voltar para uma relação. E que as coisas... Quando vocês terminam uma relação amorosa, tem que pôr um ponto final e afastar-se da pessoa. Porque, se não, é mesmo difícil. Tipo, já, depois podem ser amigos. Mas tirem um tempo para vocês. Afastem-se da pessoa durante um tempo. Porque isso vai, sem dúvida, ajudar. Mas, pronto. Basicamente, pronto. Sobre a cena de estar sozinha. Eu acho que foi isto. E eu tinha aqui outras coisas para falar neste episódio. Um bocado random. Mas sinto que queria só falar sobre o meu vídeo da Bimbelola. Pá, que malta. Imagina. Eu não estava à... Não é que eu não estivesse à espera. Porque, tipo, eu pus aquilo no TikTok. Mas, tipo, basicamente, isto foi. Isto aconteceu. Aquele vídeo da Bimbelola, que para quem não viu, pá, vá a ver. Mas não é nada de especial. É, tipo, só um vídeo meu. Tocadinha. Numa chamada telefónica. E fui um bocado engraçada. Portanto, pronto. O que aconteceu foi que este vídeo foi gravado há imenso tempo completamente aleatório. Tipo, imagina. Eu estava a ter uma chamada com um amigo meu. Não sei se nós andávamos em cenas ou, tipo, não sei. Mas íamos estar juntos depois do Sudoeste acabar. Tipo, daquela noite do Sudoeste acabar. Porque ele foi no meu Sudoeste. By the way, foi na noite do Russ. Portanto, pronto. E, imagina. Eu estava um bocado bêbada. Tipo, nada de especial. Estava, tipo... Tinha bebido uns copos, mas nada. Não estava completamente arruinada. Estava, tipo, super bem. E estávamos à espera do táxi. E, então, ficámos ali a falar ao telefone. Aliás, eu fiquei ali a falar ao telefone com esse meu amigo. E estava a dizer que ele me estava a chatear e não sei o quê. E do nada, ele chama-me bimba e eu respondo, tipo, aquilo. Bimba, ele é o da Sudoeste. Pronto. Foi só isto. Tipo, foi mesmo só isto. E este vídeo, tipo, imagina. Rodou no meu Instagram privado durante imenso tempo. E toda a gente achou bem piada, não sei o quê. Mas, imagina, ninguém deu assim imensa atenção. Só que quando eu fiz anos este ano, uma amiga minha partilhou o vídeo. E, como eu estava em quarentena, imagina, eu decidi. Eu sou aquela pessoa que tenta evitar pôr muitos stories, tipo, seguidos. Não sei se estou a falhar nesta missão. Digam-me o que é que acham. Se acham que eu estou a falhar ou não. Mas, pronto. Eu evito pôr, tipo, imagina, em mais do que 10 stories num dia, pá, não dá. Tipo, eu começo logo a estressar e depois apago as coisas. Depois as pessoas perguntam, por que é que apagaste a story, não sei o quê. Ah, porque estavam muitos stories. Pronto. E, então, este ano, como era a pandemia, eu estava bem separada dos meus amigos. Porque, para quem não sabe, eu estive separada dos meus amigos no meu aniversário. Tipo, eu não vi ninguém. Pronto, era dia 14 de abril e eu não vi absolutamente ninguém. Só os meus pais. A minha mãe e o meu pai. Pronto. E, portanto, eu não vi os meus amigos. Então, eu estava bem nostálgica. E partilhei todas as histórias em que me tinham identificado de aniversário. Porque eram vídeos engraçados, coisas, tipo... Pronto. De que eu estava com boi saudades. E, então, um deles foi esse vídeo da Bimbelada. Pá, e tive boé de respostas. Tipo, boé, ué, ués. Entretanto, nunca mais voltei a partilhar o vídeo. E, depois, cada vez que, a partir deste dia, portanto, a partir de abril, sempre que eu ponho uma caixa de perguntas a perguntar, tipo, façam perguntas, qualquer coisa, as pessoas diziam sempre, mete o vídeo da Bimbelada, por favor. E, então, eu partilhei mais uma ou duas vezes o vídeo, pá, e as pessoas começaram, tipo, umas loucas, tipo, a falar sobre o vídeo no Twitter, a pedir-me, por favor, para eu pôr aquilo no TikTok para usarem o áudio, tipo, a dizer que precisavam do vídeo, tipo, que tinham gravado a crã e não sei o quê, e quando estavam tristes iam ver aquilo. Eu estava, tipo, isto não teve, assim, tanta piada, mas pronto, tudo bem. Então, pôs o vídeo no TikTok numa de, pá, ok, assim já podem usar o áudio. Foi, bem, tipo, pronto. Neste momento é que ele está com, tipo, meio milhão de visualizações e eu estou tão tensa. Porque, imaginem, estão a chegar lá pessoas que não me conhecem de lado nenhum, obviamente, não é? E que estão só, tipo, a julgar por aquele vídeo. E, pá, imagina, tem uma emoção que uma gaja foi lá dizer que os meus pais iam ter vergonha em mim e que, tipo, eu era a vergonha da família. Tipo, como assim? Porque estou, porque estou enxamada e disse, tipo, bem belado só se for, tipo, pá, não estou a entender. Depois foram para lá dizer, tipo, betofobia, não sei o quê, estas betas básicas. Tipo, todos os comentários têm boa piada, porque é, tipo, imaginem, se calhar eu, para algumas pessoas, para as pessoas zero betas, eu posso ser beta. Mas, para os betos, dizer que eu sou beta é um atentado à dignidade deles, estão a ver? Então, tipo, aquilo foi só uma piada. Foi só, tipo, chamaram-me Bimba e eu respondi e foi uma dica. Tipo, foi só nada de especial. Ai, meu Deus. Mas, pronto, aquilo viralizou, digamos assim. Toda a gente fala sobre aquilo no Twitter, no TikTok, em todo lado. Toda a gente, pronto. Algumas pessoas. E eu não estou habituada a esta fama, tipo, não estou habituada a estas coisas. E estou um bocado tensa. Tipo, até já pensei, é melhor eu apagar o vídeo do TikTok, porque, tipo, só que agora as pessoas já gravaram, já replicaram, já não sei o quê. Então, pronto. Portanto, dizer o apagar meio que não vai ter resultado, não é? Mas, pronto, estou um bocado enfrenhada com isto. E estou tensa, porque estão a dizer que eu estou, tipo, a dizer que eu estava lá nas drogas, que eu estava super bêbada, tipo, eu não estava assim nada de especial. Tipo, eu falo assim naturalmente, estão a ver? Tipo, sou uma pessoa que se está a cagar a falar, como podem observar. E então, tipo, estava a dizer, está a me chatear, não sei o quê, para de me chatear. E depois, não, isso e aquilo, foi só isso. Mas, pronto, eu percebo que o enquadramento tem a piada. Mas, para mim, aquele vídeo já só me cansa, estão a ver? Então, cada vez que eu agora vejo pessoas a comentar aquilo no TikTok, fico, tipo, cala-te. Deixa-me, para, deixa-me esquecer que isto aconteceu. Até o meu amigo, que estava chamada comigo no outro dia, respondeu uma história a dizer, Sara, tipo, por favor, estou farta desse vídeo, tipo, já de ver isso, não sei onde, não sei o quê. E, pronto, estou envergonhada. Portanto, decidi falar sobre isto. Entretanto, para além destas coisas de falar sobre coisas dos outros, bem, que bife que houve ontem no Twitter, ontem e hoje, para vocês que estão a ouvir isto, se calhar ontem, aí eu vou pôr um episódio em uma segunda-feira, isso não é nada produtivo para mim. Mas, pronto, mas vou pôr. O que eu estava a dizer? Aí, eu perco-me assim, tipo, eu vou então ter Alzheimer. Isto não, imagina, não estou a usar com a doença, tipo, não é isso. Mas eu tenho, tipo, não é que eu tenho a certeza, mas eu tenho bem problemas cognitivos, claramente, porque eu não me consigo concentrar, tipo, eu esqueci-me do que estava a dizer e estava literalmente a dizer. Ah, bife no Twitter, lembrai-me. Bom, do Kiki's Hot e do um tal, de Gonçalo, que eu agora segui, porque ele teve boa piada. Imaginem, basicamente, o que aconteceu, para quem não estava no Twitter, foi que, tipo, alguém gozou com uma YouTuber, que é a Mari, que eu gosto bem dela, pelo menos dos conteúdos do YouTube, costumo ver e já sigo há algum tempo. E disseram, tipo, esse rapaz, que se chama Gonçalo, pôs, tipo, um tweet a dizer Ah, mas é isto, esta é a gaja que vocês consideram a vossa favorita? Mas será assim? Porque ela, basicamente, foi distribuir comida aos sem-abrigos, mas gravou e disse que só estava a fazer aquilo para se sentir bem. E o gajo pegou naquilo e, pronto, pôs aquilo no Twitter. Mas ele não disse nada de especial, disse só aquilo, estão a ver. E o Kiki's Hot, tipo, meio caramou o género de um escândalo à volta daquilo. Depois eles começaram-se a ofender. Imaginem, e neste momento, estão a falar sobre a forma como o Kiki's Hot apanha o COVID, que não saquea deu em coca e... Bem, mas tipo, que... Tipo, a volta que isto foi dar, estão a ver? Tipo, era uma cena White Shield e, do nada, o rapaz está a dizer, tipo, que ele cheirou de não sei do que numa festa em plena pandemia e eu fiquei tipo eu juro que eu nunca acompanho não é nunca acompanho, mas tipo, eu não gosto de estar muito nos bifes do Twitter, porque às vezes deixam-me um bocado triste e com pena das pessoas mas este tipo, teve só piada porque eu não senti que se calhar houve lesados na situação e o Kiko está triste, não sei espero que não, mas tipo as coisas que eles estavam a dizer, eu não sei se estava a ser irónico, estava a ser a sério eu estava a ver só, eu preciso de pipocas para isto, porque está a ser too much mas pronto, basicamente é isto, acho que só nos vemos agora para o ano como se faltasse muito tempo, não é? entretanto vou passar a passagem de ano na ericeira com umas amigas minhas com as minhas amigas da Croácia como não se podia fazer nada nós decidimos fazer aquilo que fazemos sempre, que não é nada de especial é alugámos uma casa e vamos ficar lá pronto, a chilar um bocado até vamos levar os livros para estudar e tudo mais, porque temos que ficar tipo de dia 30 até dia 4 não se pode circular nos conselhos portanto, de dia 31 aliás e pronto, portanto vamos ah, desculpem, estava a ler um tweet pronto, e portanto vamos para a ericeira e não vamos fazer nada vamos só tipo chilar e refletir sobre sobre um bocadinho sobre este ano e tentar apanhar uma pequena bobadeira pequena que eu sinto que vai ser boa porque preciso estão a ver mas pronto, obviamente que tenham cuidado agora com a passagem de ano não juntem muita gente passem com os amigos que já estão normalmente e tenteem na mesma ter cuidados por exemplo nós alugámos uma casa grande para termos tipo espaço e estarmos arejadas e não estarmos tipo muito em cima umas das outras nos carros e tudo mais quando em sítios muito fechados usar máscara pá, não tenho que estar a dizer os cuidados que têm que ter simplesmente não quer ser uma má influência mas também não queria deixar de passar o ano novo com as minhas amigas também somos poucas e estamos obviamente dentro das restrições como eu tive o ano todo tipo, acho que nunca quebrei regras não sei se já quebrei mas acho que não portanto é isso sejam conscientes mas divirtam-se acho que estamos todos tipo também mesmo fartos disto ai entretanto hoje foi vacinada a primeira pessoa para a covid e eu fiquei mesmo tipo graças a Deus isto tipo eu estou a ver isto a recompor-se e estou a ficar com uma réstia de esperança e pronto eu fico bem feliz que tenho acidentes de 2021 que é do género já vamos entrar em 2021 com mais esperança estão a ver porque se fosse só em janeiro eu já estava tipo já estou desmotivada só para este ano mas pronto é isto espero que tenham gostado deste episódio estou bem tipo a despedir-me para sempre porque parece que nunca mais vou gravar mas não vai acabar o ano mas vai ser tudo igual para o ano portanto para o ano daqui a não sei quantos dias portanto vou tentar ser mais regular aqui no podcast eu até tinha pensado tipo para não falhar começar a comprometer-me só com um episódio mensal só que sinto que isso vai ser mesmo pouco tipo imagina em ter um dia tipo dia 15 sai sempre podcast e não falhava mas pronto vou ver como é que me vou organizar vou ver se também lá está como eu estava a dizer no início dou mais prioridade às coisas que eu gosto de fazer e não tanto a este nível profissional e agora nisto são 5 da manhã e eu tenho que ir dormir porque amanhã vou então comprar a camisola para o trazão a passagem de ano e isto é o maior a coisa que mais me vergonhou neste episódio todo foi dizer que amanhã vou comprar uma camisola pronto e é isto um beijo e um queijo sinto que já não dizia isto há muito tempo take a value